Escolha bem suas amizades, muitas vezes você está com uma vida equilibrada, bem casado, feliz E as pessoas que você acha que são seus amigos, tipo MC Kevin, sou seu fã Descansa em paz irmão, Black Charming Foi na onda dos amigos, pra que morreu? Descansa em paz MC Kevin, que Deus conforte os seus Te acompanha mal tempão, me inspirava nos seus vídeos Seria um prazer ter te conhecido, moleque abençoado Com o dom da porra, rodeado de pessoas, de pessoas boas Será? Não sei, era pra ser tudo diferente, se o tal do amigo dele não entrasse na sua mente Sua mãe sempre falou, aposto que é verdade Filho agora que é famoso, vários vão colar na grade Pare e pense, pense bem, quem é verdadeiro? Quem tá de coração, ou quem tá por dinheiro? Tudo no México, pediu a mão da sua amada Bela e a fera A fera da quebrada foi na onda dos amigos Porque irmão, queria ser um anjo, pra segura sua mão Te acompanha mal tempão, me inspirava nos seus sons Grande coração, e um belo dom Um moleque verdadeiro, que sempre brilhava Inspirou vários menores, encantou várias quebradas Foi na onda dos amigos, pra que parceiro? Não era seus amigos, era tudo por dinheiro Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau Perdoe o seu pecado, senhor, livra-me de todo o mal E as pessoas que você acha que são seus amigos? Tipo MC Kevin Sua mãe sempre falou, aposto que é verdade Filho agora que é famoso, vai chover de falsidade Pare e pense, pense bem, quem é verdadeiro? Quem tá de coração, ou quem tá por dinheiro? Foi na onda dos amigos, pra que morreu? Descansa em paz, MC Kevin, que Deus conforte os seus Te acompanha mal tempão, me inspirava nos seus vídeos Seria um prazer, ter te conhecido Seria um prazer, ter te conhecido Seria um prazer, ter te conhecido Moleque abençoado, com o dom da porra Rodeado de pessoas, de pessoas boas Será? Não sei, era pra ser tudo diferente Se o tal do amigo dele não entrasse na sua mente Esquece, esquece Quem acordou, acordou Quem não acordou tá dormindo, indo com o corinco O rapaz tá estourado agora Esquece, esquece Legenda por Sônia Ruberti O rapaz tá estourado agora